Bem-vindos pequenos astronautas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o Universo. Mas antes de explorar o Universo, é preciso conhecer um pouco mais sobre o lugar onde moramos, o planeta Terra. A Terra é o terceiro planeta a partir do Sol. É um planeta rochoso, mas sua superfície é formada na sua maior parte de água. Se tivéssemos como somar o material da superfície da Terra e dividíssemos por quatro, veríamos que três partes seriam formadas de água e apenas uma de terra. Dizemos então que a superfície da Terra é formada por três quartos de água e por isso a Terra vista do espaço é um lindo globo azul. Esta camada de água chamamos de hidrosfera e a parte de Terra chamamos de crosta terrestre. Mas a superfície do nosso planeta vai muito além de terra e água. Ela também é formada por uma grande camada de gases com aproximadamente mil quilômetros de extensão chamada atmosfera. A atmosfera é dividida em cinco camadas. A troposfera é a camada mais próxima do solo. É basicamente o ar que respiramos. Logo acima temos a estratosfera e nela não tem muito oxigênio. O gás existente na estratosfera se chama ozônio e este gás faz uma camada que protege a Terra dos raios ultravioleta chamada camada de ozônio. Temos então a mesosfera. Este nome se dá exatamente porque ela é a camada do meio da atmosfera. Desta forma não recebe o calor absorvido pela troposfera e nem o calor dos raios do sol. Por isso é muito fria, podendo chegar a menos 100 graus celsius. Depois vem a termosfera e aqui as coisas esquentam. Seus gases absorvem muitos raios solares e a temperatura pode chegar a 1000 graus celsius. E por fim a exosfera, nesta camada é onde ficam os satélites e os telescópios espaciais. Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima. Ah é, ajude a levar conhecimento a mais pequenos astronautas. Compartilhe nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal e também curta a página do CEAGE no Facebook. Tchau.